Olá, o Bem Na Hora chegando pra você. Opa, hoje é feriado, gente. Hoje é feriado. Bom dia pra você que tá em casa. Feriado prolongado, né? Pra muita gente. Dá pra aproveitar a quinta e já emendar com a sexta-feira e o sábado, domingo. É uma beleza, é uma beleza. Olha que feriado bom, né? Na quinta-feira, pra quem tá passeando aqui. Nós estamos trabalhando, eu, Dudu, Dedé, Dudu, Dadá, toda a turma aqui, né? Estamos trabalhando, estamos trabalhando aqui, mas é gostoso. Trabalhar faz muito bem, é muito bom, muito bom mesmo. Bom, e de vez em quando é bom você dar uma descansadinha assim no meio de toda essa rotina louca. E é o que você tá fazendo aí em casa hoje. Tem muitas pessoas que não conhecem o significado do feriado de hoje. Você sabe por que que hoje é feriado? Não? É? Tá comemorando, mas não sabe o que é. Pois é, eu sei que feriado é uma delícia, mas vamos lá. Para os cristãos, é a festa de Corpus Christi, que acontece sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa. Ou, na quinta-feira seguinte, ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Olha, você deve estar pensando, ó, tá vendo? O bem na hora é assim, é ensinamento também, pode ter certeza que é ensinamento. Então, pra você que não sabia, agora já ficou sabendo, Dora Maria que tá vendo aí as panelas, tá tudo bem aí hoje? Os filhos estão chegando? É? Feriado é assim, né? Vem todo mundo pra casa e as netalhadas, aquele negócio todo. Isso é ótimo. Então, eu tenho certeza que todos estão reunidos pra fazer um churrasquinho a partir de agora. Cuidado com esse cupim, hein? Parece que o cupim tá um pouquinho gorduroso. Tá não? Tá bonito? Olha só, vai fazer uma costeirinha, um cupim, uma picanha. Hum, que fome, hein? E curtindo os filhos, os netos, isso é bom demais. Então, curte aqui, assistindo o Bem na Hora comigo. E aí fica muito mais gostoso. Afinal, esse é o programa da família, onde nós mostramos histórias lindas, lindas mesmo. E hoje não vai ser diferente, não vai ser diferente. Já aproveita que você está reunido aí com a família toda, vai lá pra curtir a página do Facebook do Bem na Hora. Curte lá, tá bom? Mas antes, eu quero contar a história de hoje, que é mais uma daquelas que você para e analisa. Ô, gente, como tem gente boa nesse mundo, né? Como tem gente que se preocupa com as pessoas. Eu acho isso lindo. Quando eu faço um programa que tem uma matéria como essa de hoje, eu fico muito feliz de saber como as pessoas são boas. Elas se ajudam. Então, vamos, daqui a pouquinho, trazer essa matéria especial pra você. Mas antes, chegou a hora daquele lado carinhoso do nosso programa. A hora dos beijos e dos abraços do Bem na Hora. É isso. O Alcides e Santo Antônio do Aracanguá mandou uma mensagem aqui dizendo que adora demais o Bem na Hora. E ontem ele viu a matéria do Otávio, que nós passamos, se emocionou. Olha só. Lindo, garoto, né? Lindo. Estamos aqui torcendo pra gente conseguir algo pra ele. A Franciane e a irmã Regiane, de Presidente Prudente, disseram que estão sempre ligadas no Bem na Hora. A Maria Aparecida, alô, Maria Aparecida, era do Jussara, em Aracaduba. Ela mandou uma mensagem falando que está torcendo muito pra família de Alagoas. Ah, sim, aquela história que contamos na segunda-feira. Eles estão precisando muito da nossa ajuda, não é mesmo? Muita gente já ajudou, mas é importante que você continue ajudando. O Ricardo é de Santa Fé do Sul. Ele disse que Santa Fé está ligadinha aqui no SBT Interior. Que bom. Mande a sua mensagem pra nós e ela pode ser lida ao vivo aqui por mim, tá? 18-9-9730-7493. Ontem nós fizemos uma brincadeira aqui com a Renata. A Renata recebeu mil telefonemas, como eu disse ontem, quatro mil cartas. Esse negócio todo, porque foi fantástico. Aliás, isso foi na terça-feira. E isso me deu uma grande ideia. Uma grande ideia, viu, Rayane? Pra você, pra Renata, as pessoas que quiserem mandar uma foto e falar Ah, Renata, se não conseguir nenhum namoradinho, quem sabe você consegue através do programa. Mande pra cá pelo Facebook, faça isso. Vai ser legal, vai ser legal. Vou torcer pra você mandar, viu? Aliás, o programa é assim. Bem na hora a gente faz o bem. De repente consigo um casamento pra você. Olha aí, danada. Depois você me convida lá pra ser padrinho. Tá bom? E agora vamos conhecer o trabalho da Ritinha Pratos, que você já conheceu aqui no programa. E nós estamos com a campanha, que é a campanha do mês de junho. Então nós estamos mostrando essa campanha pra ajudar 15 pacientes da instituição que precisam de alimentação especial. Então vamos lá, gente. Estamos precisando do nosso Esquadrão do Bem pra ajudar a Ritinha Pratos. Eles estão precisando dessa ajuda e pra doar, entra em contato na Central de Doações de Ritinha Pratos pelo telefone 1831 17 3627. Ah, tem um site também, ritinaprates.org.br. Você é empresário, também pode ajudar. Já virou uma empresa amiga da Ritinha Pratos? Ainda não? Então veja o vídeo da nossa campanha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Linda essa campanha. Muito bonita, gente. Você pode também ligar pro nosso telefone 3636 3001. Ok? Bom, nesse feriadão, eu disse que na abertura, nós vamos mostrar mais uma ação do bem. Mais uma ação do bem. Um projeto que mostra, mais uma vez, que se a gente se unir e unir essas forças que nós temos e que, de repente, nós nem sabemos, as coisas andam e dão certo. No programa desta quinta-feira, vamos te mostrar o projeto Caminhar de Araçatuba, que atende a 180 crianças e adolescentes. Vamos começar a acompanhar o trabalho destas pessoas agora. A reportagem é da Viviane Santos e as imagens é do Paulo Oliveira. Roda! Nós estamos na região norte de Araçatuba para mostrar um projeto bem bacana, desenvolvido com crianças entre 6 e 15 anos de idade. Aqui, a principal lição é se tornar um cidadão de bem. Aprendizado que se estende para toda a família dos 180 participantes. O projeto Caminhar, que conta com diferentes atividades culturais e educativas, existe há 5 anos. Em 2012, nós começamos, através da prefeitura, de um convênio com a prefeitura, com o Estado e com a União, nós começamos o projeto Caminhar. E esse projeto começa com 70 crianças. Pegamos muito rápido e fizemos algumas adaptações e começamos com 70 crianças. Passamos para 90, passamos para 120, 140, 150. Hoje, nós temos, pela graça de Deus, 180 crianças. Dentre as áreas de atividades, informática, música, educação física e social, higiene e alimentação. E aqui, também tem apoio assistencial, odontológico e psicológico. O objetivo é tirar as crianças das ruas, formando o caráter delas nos bons ensinamentos. Hoje é o futuro das crianças. Então, nós queremos caminhar com essas crianças. Começam com 7, vão até 13, até 14. Mas eu creio que, nesse tempo, pela graça de Deus, 7 anos, é o que nós vamos fazer com que essas crianças, lá na frente, tenham um caráter. Lá na frente, seja um bom professor. Lá na frente, seja um bom advogado. Seja um bom político. É isso que nós queremos. Trabalhamos para isso. Nós vamos conversar agora com o Nicolas, nosso baterista, que ele tem 14 anos e já há 5 anos que ele está no projeto. Como que você começou? Você começou já entrando aqui na parte musical? Você começou fazendo outras coisas? Começando no futebol. Como que foi no futebol? Foi legal. O Sr. Fabiano é de esportes. Ele joga vôlei, treina futebol para nós. Vai dar um concurso aí para nós. O que mais você quer aprender aqui no projeto? Quer aprender a tocar violão, que eu não sei ainda. E nem corrom. Eu gosto muito de tocar bateria. Você acha que eu consigo aprender? É. Consegue, né? É fácil. É só prestar atenção e ver o professor tocar. Você me ensina um pouco? Ensino. Então, vamos lá. Gente, é muito difícil. Não dá, não. Acho melhor deixar para o Nicolas mesmo, viu? As crianças ficam aqui no contraturno escolar. Ou seja, quem estuda de manhã participa à tarde e vice-versa. No horário de almoço, as refeições ficam por conta do projeto. Tudo oferecido no capricho. Gente, o Tiago tem 13 anos de idade e participa do projeto também. E pelo jeito ele gosta bastante da comida. É isso mesmo, Tiago? É, muito boa. O que você está comendo aí hoje? Frango, arroz, feijão e farofa. É? Você acha que é legal? A comida aqui é todo dia, é gostosa? É muito. Depois das refeições, os pequenos já sabem que não podem ficar sem escovar os dentes. Ensinamos mais a parte preventiva, como manter seus dentes saudáveis, alimentação adequada, higienização com a escova e fio dental, né? E utilização do flúor também. Que belo projeto, hein? Que belo projeto. Parabéns. Parabéns aí ao Wagner Roberto Antônio, que é o presidente desse projeto. Parabéns ao professor Ronald, essas pessoas que têm esse carinho com essas crianças. Que bom, né? São 180 crianças que não estão na rua. Estão lá, aprendendo a tocar um instrumento musical, aprendendo a escovar os dentes direitinho, almoçando. Olha, é gostoso demais ver um projeto tão bom como esse. Nós guardamos essa matéria para hoje, para esse feriadão, porque é tão lindo ter pessoas que fazem o bem e fazem o bem dessa forma tão gostosa como a gente viu nessa reportagem. Ô, Nicolas, você não sabe tocar violão. Ô, Nicolas, também não sei. Também não sei, mas eu tenho uma vontade de aprender. Tenho uma vontade. Eu quero começar a minha carreira de cantor. E para isso, para tocar um pouquinho de violão. Então, eu acho que eu vou entrar numa aula aí, não sei, em algum lugar. Quem sabe nós dois podemos até fazer uma dupla sertaneja aí no futuro. Tá bom? Pronto, os dois e vamos embora. Gente, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse projeto daqui a pouquinho. No segundo bloco, a gente vai conhecer muito... Falar muito mais de um projeto tão lindo como esse. Mas agora, eu tenho um recadinho para você. Agora, vamos falar de facilidade. Vamos falar das lavadoras automáticas Colormac, de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. E falando em praticidade, conheço os armários de aço da linha Ipanema. Olha que linda a cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo o ambiente e combina com vários elementos em sua cozinha. Tem também nas cores branca e preta e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas, que deslizam facilmente com durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Colormac você encontra nas melhores lojas do ramo. Ou então você pode acessar o site loja.colormac.com.br Colormac, facilitando sua vida. Nós vamos para o intervalinho e eu volto já com o nosso Bem na Hora. E voltamos com o Bem na Hora deste feriado. Feriado gostoso. Você junto com a família, sempre é bom reunir a família, fazer uma comidinha diferente aí. Que coisa boa, viu? Fico muito feliz saber que a senhora, que o senhor, que vocês estão ligados aí com a família. E aqui tem mais abraços, tem mais beijos. Laurinda de Pernápolis deixou um recadinho no nosso WhatsApp. Ela está querendo mandar um beijo para os filhos, então pode mandar para a Isabela e para o Gustavo. É isso, Laurinda? Alô, Isabela e Gustavo, um beijão aí da mamãe. A Suelen é de Birigui. Ela está ligada aqui no Bem na Hora todos os dias. O Vinícius é do bairro Atlântico e mandou uma mensagem parabenizando a todos que fazem o Bem na Hora. Muito obrigado. Em nome da nossa galera, a gente agradece a todo mundo que está aqui no feriadão trabalhando. Realmente o programa é feito com muito carinho por todos e eu tenho a certeza disso. A dona Aparecida é de Valparaíso e pediu um beijo e um abraço. Muito obrigado. Agradeço a senhora pela audiência aqui do Bem na Hora. Gente, na segunda nós mostramos aqui a história do Leônidas e da Adriana. Eu acho que vocês lembram dessa história. Vocês estão vendo imagens aí. Eles saíram de Alagoas. Aquela história, né? E vieram tentar uma vida melhor aqui no interior de São Paulo. Falou, ah, vou para essa turma que eu acho que vai dar certo. Mas não foi bem o que aconteceu, não. Eles estão enfrentando muitas dificuldades. O seu Leônidas e a Adriana, eles não têm estudo e isso dificulta ainda mais na hora de buscar emprego. Eles também podem ser despejados a qualquer momento e estão passando fome. É uma situação complicada. O casal tem três filhos. Então, quem puder ajudar os dois, entre em contato com a nossa produção. Tenho certeza que vamos dar uma ajuda muito especial para essa família. Eles já ganharam alguns mantimentos, viu, gente? Mas ainda é pouco. Precisa de mais. Eles estão precisando de leite, de roupas. E, claro, o mais importante seria o emprego para que essa família volte a viver com o mínimo de dignidade. Mas eu reforço aqui, pelo nosso telefone, o 1836363001, o pedido para que você possa fazer a sua doação. Hoje é feriado. E que tal você curtir esse Corpus Christi doando para alguém que está precisando? Ligue para cá. Eles estão precisando muito de leite. Mantimentos, essas coisas todas. Tá bom, gente? Vamos ajudar essa família tão bonita, tão bonita. Bom, e agora é hora de doação. Ainda dá tempo de você doar para a nossa campanha do agasalho do SBT Interior. Traga o seu agasalho que esteja em bom estado. Tenho certeza que ele vai aquecer quem precisa. Veja só. Aqueça seu coração. Doe o agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Arassatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. Pois é, vem para cá, meu amigo. Esse é o Dedé, gente, que está entrando em cena aqui. Muito obrigado, Dedé. Muito obrigado. Está aqui. Obrigado, Dedé. Estamos pegando aqui alguns agasalhos que já chegaram para o nosso programa. E eu quero chamar sua atenção para os pontos de doação que estão passando na sua tela. Nós temos pontos aqui em Arassatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Os agasalhos arrecadados vão para o fundo social dessas cidades. Vamos doar, gente. Você doa o que não utiliza. E vai aquecer quem precisa. O Dedé, muito obrigado. Muito obrigado, viu, querido? Bom feriado para o amigo. Bom feriado para o amigo. Valeu, gente. Voltamos aqui com o Bê na Hora. E vamos ver mais um pouco do projeto Caminhar. Eu sei que você já ficou feliz quando nós mostramos aqui essa reportagem da Viviane. Esse projeto, ele já foi reconhecido nacionalmente. E agora a gente vai ver mais um pouco desta história de quem ajuda a levar os atendimentos adiante. Roda! A seriedade no trabalho fez com que o projeto Caminhar fosse reconhecido a nível nacional. Nós ficamos, entidade pequeno porte, em quarto lugar a nível Brasil. E isso para nós tem nos ajudado muito, principalmente quando nós pedimos alguma colaboração, alguma parceria. E nós apresentamos esse título que nós ganhamos em 2013. E que tal aprender a se alimentar de forma saudável por meio de atividades lúdicas? Pois é isso que as crianças fazem nesta sala com a supervisão das voluntárias do SENAC. E até o joguinho de memória é feito com frutas. O Emanuel tem oito anos e vai explicar esse joguinho para a gente. Como que funciona, Emanuel? Você tem que ter paciência e ver onde que a fruta está para achar. Vamos tentar então? Vamos. Faz aí. Quer dizer que você errou aí. O que saiu aí? Eu saí errado, mas eu posso tentar de novo. Vamos lá então. Vai explicando para a tia que a tia não sabe. A maçã, você tem que achar outra maçã. Onde que está ela? E aí, o que é isso aí? E daqui é uma fruta, que é tipo uma ervilha, tipo do feijão. Ah, então aqui não tem só frutas, né? Não, tem frutas, legumes e verduras também. E é legal? É. O que você aprendeu na forma de se alimentar, assim, de forma saudável? Que tem que se alimentar bem, tem que comer frutas e verduras. Quais são as frutas que você gosta de comer? Pera, uva e banana. A solidariedade é o que permite a sequência do projeto, que já tem planos de expansão para atender também bebês, proporcionando educação maternal. Começaremos também pequeno, com 51 ou 52 bebês. Já estamos preparando uma área para recebê-los, mas queremos ter mais. Nós queremos, nós queremos. Nós entendemos que é muito mais barato você investir numa criança agora, do que lá na frente você ter um trabalho de uma drogadição, problemas de uso de droga. Então fica muito mais caro. Muito mais barato você investir na criança. A história da Mayara, gente, é muito legal, porque ela começou no projeto, na infância dela, participando, né? Como uma aluna. E hoje ela é uma voluntária aqui também, ajudando essas crianças a se desenvolverem. Fala um pouquinho. Qual que é o sentimento teu de poder ajudar essas crianças? Porque um dia você recebeu ajuda também, né? Ah, é uma gratificação, na verdade, porque ver essas crianças crescendo, desenvolvendo, do mesmo jeito que eu fui, né? E a gente é uma oportunidade de tirar as crianças da rua também. E hoje meu irmão também faz o projeto. Então é o mais novo. Mais novo. Tem 15 anos, faz o projeto à tarde também. Então é uma coisa pra família inteira, né? É assim, quem segue recebendo os cuidados, a atenção e o carinho, já tem grande parte do caminho da vida traçado no bem. Agora eu estou com o Carlos, que tem 10 anos de idade e está aqui no projeto já há um ano, né, Carlos? É. A gente vem nas aulas, aí na de informática o professor ensina como que a gente mexe no computador certo, pra não acontecer nada de errado. Na aula de música, o senhor Matheus, ele ensina a nós tocar os instrumentos. Na aula de teatro, a tia Xurca, ela ensina teatro, dança, ensina bastante coisa legal pra gente. Legal que eu percebi que essas crianças, elas têm uma desenvoltura pra falar, né? Falam bem, falam muito bem. Vi aí o Emanuel contando todos os detalhes. Gente, eles são espertos demais, contando todos os detalhezinhos, aquilo que eles fazem. Que projeto maravilhoso, viu, presidente? O Wagner Roberto Antônio, que projeto maravilhoso. E agora eles estão ampliando esse projeto com os bebês, que devem vir aí por volta de 52 bebês, eles vão ter capacidade pra isso. Que bom, belo projeto, gente. Nós mostramos porque o Bem na Hora é assim. A gente gosta de mostrar essas pessoas que são ajudadas e que depois ajudam. É o caso da Mayara, que você viu na reportagem. A Mayara já foi do projeto e hoje ela é uma voluntária. Vai lá, voluntária é isso, vai lá pra fazer aquilo que gosta e aquilo que foi feito pra ela. Muito lindo, muito lindo mesmo. Nós vamos rapidamente pra mais um recadinho pra você que está em casa nesse feriado. Hoje é feriado e eu tenho uma boa receita pra você, que começa com os melhores ingredientes. Eu vou fazer um churrasco hoje com as carnes do Bufato, porque eu compro no Bufato. Por quê? Tem garantia, qualidade, é isso mesmo. O Bufato trabalha com os melhores fornecedores. Tudo isso pensando em você e sua família. E não para por aí. Toda quinta e sexta é dia de carne no Bufato. Ofertas especiais como estas. Toda quinta e sexta, os dias de carne do Bufato. É preço baixo ainda mais baixo. Aproveite. Frango inteiro, 3,65 quilos. É muito barato. Bisteca suína, 7,98 quilos. Acem bovino com osso, 10,98 quilos. Nescau leve, um quilo grátis, 200 gramas, 9,98. Arroz tio João, 5 quilos, 13,98. É barato mesmo. Papel cóton leve, 24, pague 22, 18,98. Mufato, é barato mesmo. Todo mundo sabe que uma receita de sucesso é aquela feita com cuidado, carinho e amor. A sua também pode ser. Aqui, no Super Mufato. Faz bem feito. Tá show. Legal, gente. Nós estamos chegando ao final do programa. Nossa, já terminou, já terminou o nosso programa. Manhã, sexta-feira, nesse feriadão prolongado. Pode ter certeza que estaremos aqui mais uma vez com o nosso bem na hora, com outras importantes matérias como essa que nós vimos hoje do Projeto Caminhar. Que sucesso esse projeto. Que sucesso. Tá bom? Quero terminar o programa pra desejar pra você que tá em casa, que daqui a pouco começa o seu churrasco aí pra valer, não é? Ou seu almoço com a família. Olha só, é uma frase que a Rainha colocou aqui, muito propícia pro dia de hoje. O mundo não gira em torno de você. Só quando você bebe. Aí gira tudo, né? Então beba com moderação. É, sempre uma boa dica. E se beber, não dirija. E aí aproveite o fim de semana prolongado com muita paz, com muita paz. Fique agora com o momento Amor e Cuidado com o Pastor Marcelo. Em seguida tem as notícias desse feriadão no SBT Interior, primeira edição. Depois você fica com a companhia agradável da Mira Filizola no SBT e você. Beijos, tchau, bom feriado, gente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho